Ora, agora este slide eu vou deixá-lo pouco tempo, porque aquilo era um flyer de uma nova festa fetiche que ia haver. E o meu amigo que organizava as festas disse, epá, esta festa eu quero que seja mesmo um ganda sucesso, vamos imprimir aí uns flyers a cores e tal. Epá, não, espera aí, o Ocinário tem-me impressora laser a cores, deixa-te-á que eu trato disso. Imprimo os flyers no Ocinário, quando ninguém está a ver e tal, vou para uma reunião a andar muito depressa com os flyers na minha agenda, voam, caem. Uns no chão, uns dentro do tanque central do Ocinário. Apanho com uma rede e tal, não sei o quê, mas falta um flyer. Para meu horror, vou lá a umas passadeiras, vejo o flyer à superfície da água, a encaminhar-se para o painel de acrílico principal do Ocinário. Vejo também uns panamás amarelos aos pares, mais ou menos assim, desta altura, estava uma excursão de miúdos de um infantário no Ocinário. O cenário não é animador, como podem imaginar. Visto um fato de mergulho à pressa, meto-me dentro de água, vou apanhar o flyer, digo adeus às crianças, aproveito para deixar uma mensagem positiva, não é que eles a ouvissem, mas pronto, miúdos não se metam na droga, venho-me embora e tal, pronto. E tudo bem, vou para a casa de banho com o flyer ainda a pingar tinta vermelha quando o diretor do Ocinário me vê, olha para o flyer, olha para mim, não dissemos nada, mas nos nossos olhos disseram tudo e foi mais ou menos por esta altura que decidimos que se calhar estava na hora de eu passar a ser consultor externo, ficar com uma avença para ter um bocadinho de tempo para me dedicar aos meus outros projetos.